Puxa essa quadra eu vou, pra cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô, eu quero é meter o louco E dançar com meu amor E tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha a balança, balança, balança Olha o balanço, meu patrão Isso é balança, o povo ao vivo A rosa é um balanço, o povo E dançar comigo assim, ó Ela é daquele modo bem malandramente Ela só não demonstra fingir de inocente Mas ela é caipira e usa chapelão Aqui tem pressão E no piseira ela faz a bagaceira Não tem frescura, mas ela levanta a poeira Porque com nós não tem essa de saideira Então eu digo, eu vou Pra cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Pra cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Dança comigo assim, ó Dança, balança, balança, balança Ó, olha o borobodó Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Algo minhas comitivas, algo minhas cavalgadas Joga no pendrive Que tira o pé Olha a chicota, chicota, chicota no CD Não é daquele modo que malandramente Ela só não demonstra fingir de inocente Mas ela é caipira e usa chapelão Aqui tem pressão E no piseira ela faz a bagaceira Com o tempo escura faz e levanta a poeira Porque com nós não tem essa de saideira Então eu digo, eu vou Pra cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Na cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Dança comigo assim, ó Dança, balança, balança, balança Isso é balança, ô povo ao vivo Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor Na cavalgada hoje eu vou Pode vir que tô, que tô Eu quero é meter o louco E dançar com meu amor 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 Obrigado.